Eu adoro, se você aí de casa falou assim, mijo, tá sobrando dinheirinho aqui no final do mês e você não sabe como investir, eu sei que é complicado até a gente parar pra olhar e entender de fato como que um consórcio que pode ser uma das belíssimas opções, ele funciona. Será que esse é o método realmente, o melhor investimento que dá pra gente fazer? A gente vai bater um papo agora com a economista Grazi Delgado, que ela já está aqui graças, por gentileza, seja bem-vinda, mijo, linda! Tá bom, te vejo de novo! Seja bem-vinda à minha casa! Obrigada! E pra falar de consórcio é uma coisa que eu tô tão apaixonada, que eu comprei, gente, umas cotas de consórcio, não sei se é a melhor opção do mundo, mas ao meu ver ele é interessante, e aí eu comprei cinco cotas do valor que eu queria pra comprar um imóvel. Mas muita gente ainda tem medo sobre consórcio, fala, meu Deus, o que é um consórcio? Se é a melhor opção, então hoje, dúvida sobre consórcio, o que é pra começar, dona Cris? Vamos falar um pouco sobre investimento. Investimento é aquilo que a gente coloca o dinheiro e ele retorna mais dinheiro. Então o consórcio não entra nessa categoria investimento. Consórcio é uma forma organizada e parcelada de comprar bens. E a gente utiliza muitas vezes pra comprar bens passivos, automóvel, carro, né? Casa, bens com joias, hoje tem consórcio de joias, consórcio de tabuérgo, opa, tem consórcio de tabuérgo. De tabuérgo, esse é bom, amiga, esse é bom. Então a gente precisa entender que ele é uma forma de comprar parcelado, tá? Diferente do financiamento, diferente do cartão de crédito, ele funciona como uma vaquinha que você junta um grupo de pessoas pra comprar. Então, isso, imagina que você quer comprar um carro que custa 30 mil reais e você não tem os 30 mil reais. Você junta uma galera, 30 pessoas pagando mil reais por mês, você tem em cada mês 30 mil pra comprar o carro e a cada mês um deles, um do grupo, vai ser contemplado. Parece simples, mas é claro que aqui nós estamos falando do jeito mais básico possível. Claro que existem riscos, existe risco de inadimplência, de alguém não pagar no meio do caminho. E é aí que entram as administradores, que são as empresas, as instituições financeiras que vão cuidar do consórcio. Porque tem o valor da administração que é pequenininho, mas está lá pra ajudar e organizar tudo isso. Exatamente. Então, como você tem uma empresa que tem funcionários, que tem uma operação funcionando ali, você tem as taxas de consórcio e além desse cuidado de ter alguém pra organizar todo esse grupo, você também tem a questão de seguros que os consórcios oferecem, você tem a questão de fundo, de reserva, principalmente pras pessoas de inadimplência, porque imagina que uma pessoa do grupo comece a não pagar. Menina, já pensou, dona, de casa você fica, como está pagando certinho? Exatamente. Então, aí o que acontece é que essas administradoras, elas têm que criar toda uma estrutura de reserva, de seguros, pra que as pessoas que estão envolvidas no consórcio tenham aí uma certa segurança de, né, imagina, chegou a sua vez e você não consegue ser contemplado. E as vantagens que você, no seu ponto de vista, atuaca, né, com o seu conhecimento, quais são as vantagens que você poderia enumerar pra gente, assim? Na verdade, como tudo em economia, depende. É, tem igual a psicóloga, depende, depende muito. Depende. Um mito que existe é que o consórcio é sempre melhor que o financiamento. Então, na verdade, tem várias coisas pra você levar em consideração aí, tá? Primeiro ponto é que o consórcio depende do lance. Então, se você for deixar pra ser contemplado lá no final, porque você não tem dinheiro pra dar lance, não é muito interessante. Você vai ficar pagando aquilo por anos. Por exemplo, no caso da casa própria, você vai pagar a casa e o aluguel até ser contemplado, se você não tiver dinheiro e seu risco. E vai um lance legal pra que essa carta você pegue antes do que o outro, né? Isso. Então, dentro de um contexto de planejamento financeiro pra pagar isso direitinho, e se você tiver pelo menos aí 40, 50% do valor para dar o lance e ser contemplado logo no começo. Também é importante olhar a questão de reajuste, ler as letras miúdas do contrato, que as pessoas às vezes não leem. Será que essa carta de crédito no final vai ter reajuste da inflação? Podem ter outras taxas? Existem muitas, muitos clientes chegam até mim, né, pra fazer organização financeira, falando, né, que na hora que foi contemplado tinha uma taxa extra lá no contrato pra pagar e não sabia. Então, se enrola com isso. Então, é importante olhar esses cuidados, né, os detalhes do contrato. E buscar mais do que tudo, é você também buscar uma questão, buscar um profissional que se acessore, porque tem que ter uma assessoria nisso também, porque a gente não entende o que é leigo. E a gente quer ter um auxílio. Afinal, é o nosso sonho que tá nas mãos de uma empresa e a gente não sabe como dar o pontapé inicial. Então, a Cris hoje vai ter um papo com a gente pra falar sobre, será que o consórcio é melhor que o investimento? Será, aliás, que o financiamento, será que é um ótimo investimento? Tirou as nossas dúvidas. Desculpa, Grazi. Eu falei, eu falei o quê? Cris? Cris, mas é a Grazi. A minha Grazi, Cris, tá aqui hoje. E eu só quero te agradecer. E traga mais um assunto que você acha relevante e que as pessoas de casa tenham muita dúvida. Aquelas perguntas que você fala, nossa, eu queria tanto responder. Aqui é a sua casa. Pode ir comigo. Obrigada. 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 Obrigada de verdade. Obrigada de verdade mesmo.